Música Neste tópico vamos falar um pouco sobre os espelhos. Os espelhos, eles são, ou seja, nosso assunto de hoje são os espelhos. Os espelhos são elementos ópticos que atuam por reflexão, por reflexão. Então, imagina uma superfície devidamente polida e os feixes de luz chegando nesta superfície, produzindo aqui uma reflexão. Em cada ponto, a reflexão em relação a uma linha normal, o ângulo de incidência é igual ao ângulo de refração, isso no mesmo plano, essa é a lei da reflexão. Então, os espelhos são esses elementos ópticos que atuam por reflexão. Os espelhos existem para diversas frequências, não só para as frequências da luz visível, mas também para outras frequências. Por exemplo, espelhos que refletem ondas longas de rádio. Em geral, os espelhos são fabricados a partir de superfícies metálicas, cuidadosamente polidas, elas produzem uma reflexão muito boa, muito boa mesmo. Atualmente, os espelhos são produzidos com depósito de alumínio, de partículas de alumínio em substratos muito bem, cuidadosamente polidos também, e esse processo é feito no vácuo. Esse processo é feito no vácuo. Os dopantes, que são os materiais que recebem as partículas de alumínio, podem ser protegidos, veja bem, depois que você deposita nesses dopantes polidos, você pode fazer uma proteção com filmes finos de monóxido de silício ou fluoreto de magnésio. Então, existem vários processos de produção de espelhos muito eficientes. Agora, os melhores espelhos, aqueles que a gente... Veja, porque isso aqui está associado também à energia, né? Veja que nem toda a onda é refletida, parte dela é refratada também. Então, há uma perda de energia aqui na reflexão. E os espelhos que menos perdem energia, hoje em dia, são aqueles fabricados por múltiplas camadas de dielétricos, né? Múltiplas camadas de dielétricos, ok? Bom, a principal aplicação dos espelhos está associada à necessidade, né? De algum processo que precise de reflexão ou da luz ou de outra onda eletromagnética, ok? Só que mantendo no mesmo meio, né? Porque esse aqui é o meio 1, vamos chamar de meio 1. E esse aqui é o meio 2. Então, muitas vezes há necessidade de uma reflexão, de mudar o caminho da luz, mantendo a luz no mesmo meio. Então, os espelhos são ótimos elementos para essa finalidade, né? Bom, agora os espelhos podem ser planos, eles podem ser asféricos. Os asféricos estão associados às cônicas, né? Hipérbole, elipse, né? E podem ser esféricos. Os espelhos, né? Então, os espelhos podem estar dentro dessas três categorias, né? Planos, asféricos e esféricos, ok? Bom, vamos começar a entender os espelhos planos, né? Vamos começar a entender os espelhos planos. E para isso, vamos fazer aqui um esquema. Aqui é o nosso espelho. Aqui é o nosso espelho. Veja bem. Vamos desenhar aqui uma linha normal. Isso aqui é a nossa normal. ao plano do espelho, né? É um espelho plano, ok? Vamos colocar aqui uma fonte de luz pontual. Chamar ela de S, né? Nossa fonte de luz pontual. E veja bem. Vamos desenhar aqui um ponto de... Um ponto de observação, né? Na verdade, o ponto de chegada da luz. Vamos escolher aí três raios de luz, né? Um partindo daqui, ó. Chegando aqui. Então, por reflexão. Veja. Essa daqui é uma linha normal, né? Pela lei da reflexão, ela vai sair aqui e vai refletir com o ângulo. Com o mesmo ângulo, né? O ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão em relação a essa normal aqui. Ok? Então, escolhemos essa luz. Veja que o prolongamento dela... Vai chegar aqui no ponto P. O prolongamento da onda refletida, da luz, do raio refletido, ele vai se colocar aqui no ponto P, né? Então, aqui é a onda que está chegando. Onda 1. Agora vamos pegar... Uma outra... Uma outra... Uma outra onda aqui. Um outro raio. Na ótica geométrica, a gente trata a luz como raios, né? Um conjunto de raios, os feixes. E aí ele vai refletir aqui, né? Veja, né? Em relação a normal, vai ter uma reflexão aqui de mesmo ângulo. Vamos pegar uma outra... Veja. E o prolongamento também vai dar lá no ponto P, né? Todos os raios que escolhermos aqui, ó... Chegando e refletindo, o prolongamento da reflexão vai dar no mesmo ponto. Que é esse ponto P, que a gente vai chamar também de ponto imagem, né? Isso aqui é a imagem. A gente pode chamar de ponto imagem. E esse a gente pode chamar de ponto objeto. Ponto objeto, ok? Veja que o ponto objeto não precisa estar necessariamente na fonte, né? Pode estar em qualquer outro lugar da fonte, né? Ok? Vamos pegar um outro raio aqui só para ilustrar. Que também vai produzir uma... Uma reflexão aqui que vai... Até o ponto P. E aqui é o ponto de observação, né? Vou colocar um... Um observador aqui, né? Ponto de observação. Ok? Então, esse observador vai ver esse ponto aqui, né? Nessa imagem, né? Nesse lugar. Nesse local. Que é o prolongamento dos raios. Ok? Muito bem. Veja. Esse aqui é o ângulo de incidência. Se esse é o ângulo de incidência, esse daqui também é o mesmo ângulo. Vamos chamar esse ponto aqui de A. Vamos chamar esse ponto de A. Então, existe um triângulo SAP. E esse é um dos ângulos desse triângulo. Que é o ângulo de incidência. É o mesmo ângulo de incidência. Aqui fica o ângulo de reflexão, né? É o ângulo de reflexão. Então, veja bem. Veja. Essa linha paralela aqui, que é a normal, é a mesma paralela aqui. Está paralela essa linha. E essa linha aqui é a continuação dessa... Esse tracejado é a continuação dessa linha. Então, esse aqui é o ângulo também de reflexão. Ok? Vamos chamar esse ponto aqui de vértice. É o ponto que separa os meios, né? Aqui na linha normal. Na linha normal. Muito bem. A partir dessa imagem aí, ó. Ah, vamos identificar essas distâncias aqui, ó. A distância do vértice até... Até o ponto P, que é o ponto imagem. Vamos chamar de distância à imagem. Distância à imagem. E a distância do ponto S até o vértice. Vamos chamar de distância do objeto. Então, o objeto está a uma distância do vértice, chamada de DO. E a imagem está a uma distância do vértice, chamada de DI. Ok? Chamada de DI. Muito bem. Então, pela lei da reflexão, nós sabemos que o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Ok? É igual ao ângulo de reflexão. Agora, eles estão nesse triângulo SAP, né? Veja que o ângulo de incidência, ele também é o ângulo ASP, né? A gente pode escrever assim, ó. É o ângulo ASP. O ângulo está no ponto S aqui, né? Então, no triângulo ASP, ASP, o ângulo θI é o ângulo ASP, né? E o ângulo de reflexão, ele vai ser aqui, ó. Vai ser APS, né? Vai ser APS. Veja, está no ponto P, o ângulo θR. Ok? Então, se a gente fizer o seguinte, ó. Se a gente somar o ângulo de incidência com o ângulo de reflexão, na verdade, essa soma vai ser do ângulo ASP mais o ângulo APS. Ok? Vai ser essa soma. Muito bem. Mas, veja bem. Como esses ângulos são iguais, então, esses daqui também são. Eles são os mesmos ângulos, né? Ou seja, esse ângulo aqui é igual a esse. Se esse ângulo é igual a esse, veja, esse lado do triângulo vai ser igual a esse lado do triângulo. Ok? Então, a gente pode afirmar, quando esses dois ângulos são iguais, que esse lado SA vai ser igual a esse segmento AP. Ok? Vai ser igual ao segmento AP. Muito bem. Bom, mas se esses segmentos são iguais, se esses segmentos são iguais, esses ângulos são iguais, então, esse triângulo aqui é igual a esse triângulo aqui. Aí, pensando em dois triângulos retângulos. Triângulo ASV e triângulo APV. Então, esse triângulo retângulo aqui vai ser igual a esse triângulo. Por quê? Porque eles têm em comum essa distância aqui, que é o cateto oposto a esses ângulos, são iguais. Se esse lado é igual e esse lado é igual para os dois triângulos, então, esses lados aqui são iguais também. Ou seja, o que a gente está afirmando é que por esse motivo aqui é que a distância SV, quer dizer, o segmento SV é igual ao segmento VP. Certo? Ao segmento VP. E o que isso nos diz? Isso aqui é importante. Ele está dizendo o seguinte, que a distância do objeto ao espelho ao espelho é igual à distância da imagem até o espelho. Ou seja, DO, isso aqui implica que a distância do objeto ao espelho é igual à distância da imagem ao espelho. Isso de maneira geral para os espelhos planos. Olha que interessante. Então, veja bem, no espelho plano, a imagem é formada atrás do espelho, veja bem, formada atrás do espelho, na mesma distância do espelho que está o objeto. Que está o objeto. Então, essa é a conclusão que a gente tira de maneira muito simples por análise geométrica. agora, isso é para um ponto. Isso é para um ponto. Para todos os pontos, vamos pensar agora em um... Vamos pensar agora em um... Veja bem. Vamos pensar em um objeto extenso, em um corpo extenso. Aqui é o nosso espelho. Vamos pensar em um corpo extenso. Por exemplo, eu vou desenhar aqui um corpo extenso assim, não? Desenho um pouco mais para baixo. Vamos desenhar um corpo extenso. Assim. Um corpo bem simples. Extenso assim. aqui vai ser a nossa fonte de luz puntiforme. Ok? Então, veja bem. Aqui é o nosso observador. Nosso observador. O que esse observador vai enxergar? Ele vai enxergar esse corpo extenso deste lado da... do lado de trás do espelho. Ele vai enxergar. Na mesma... Cada ponto desse ponto corpo extenso ele vai enxergar na mesma distância daqui. Então, veja bem. Esse ponto aqui, por exemplo, a gente pegar esse ponto aqui, ó. Ele estará na mesma distância aqui, ó. Se ele é o objeto ele vai estar... A imagem dele vai estar nessa mesma distância aqui, ó. Então, essa distância aqui é igual a essa. Ok? Esse ponto. Então, veja. Então, o que está acontecendo? Se a gente jogar a luz aqui, ó. Né? Se a luz saiu daqui, ó. O, né? Então, no vértice... Vamos colocar no vértice, né? O vértice está aqui no meio, né? Então, se a luz sai aqui, ó. Ela vai refletir no mesmo ângulo. Ela vai refletir no mesmo ângulo. E essa... Essa prolongação... A prolongação dessa onda, ó. Vai dar aqui, né? Na mesma distância. Isso neste ponto. Neste outro ponto. Para este outro ponto aqui, ó. Este outro ponto aqui também vai estar na mesma distância. Então, ó. Ele vai estar aqui, né? Na mesma distância. E pelo fato de ele estar na mesma distância horizontal, veja que este ponto aqui, ó. Veja que este segmento aqui, ó. Ele sofreu uma inversão aqui, né? Ele sofreu uma inversão desse lado. Então, aqui vai aparecer todos os pontos aqui, ó. Então, este segmento sofreu uma inversão. Mas não dá para perceber essa inversão porque, veja bem, é um segmento, né? É... De reta, né? Muito bem. Vamos... Então, este ponto aqui chega até aqui, reflete para lá, né? e vai chegar aqui no mesmo... Desculpa. Vai chegar aqui neste ponto. Muito bem. E assim por diante para todos os pontos, né? Este ponto aqui vai estar na mesma distância aqui. Este ponto aqui, ó. Vai estar na mesma distância aqui. E assim por diante. Este ponto, e este ponto. Vamos estar na mesma distância aqui. Este aqui, né? E este ponto aqui. Então, se a gente traçar os segmentos aqui, ó. Nós vamos perceber uma inversão do objeto, né? A imagem é o objeto invertido nessa direção. Ou seja, a gente inverte o objeto a 180 graus. E é por isso que a gente enxerga a imagem invertida no espelho, né? Mas nessa direção. Nessa direção, não. Né? Por quê? Porque nessa direção, todos os pontos... Nessa direção, todos os pontos estão aí na mesma distância. Então, você não vê a inversão. Agora, aqui não. Nem todos os pontos estão na mesma distância em relação ao plano. então, por isso que há uma inversão de 180 graus. Então, a gente tem aí uma inversão de 180 graus. Este aqui é o objeto. Este aqui é o nosso objeto. Este aqui é a nossa imagem. Então, no espelho, veja bem, a imagem acontece atrás dele, né? O observador vai enxergar essa imagem. Todos os raios vão chegar no observador desse objeto como se ele tivesse... como se o objeto estivesse atrás do espelho, né? Como se o objeto estivesse atrás do espelho porque as distâncias ponto a ponto são as mesmas, né? Do prolongamento desses raios que chegam no espelho. Ok? Chegam no espelho. Então, essa inversão ela acontece em 180 graus, né? Então, o objeto gira em 180 graus na direção da normal. Na direção da normal. Mas se o espelho estiver assim a direção da normal é essa. Tá bom? Essa aqui é a ideia. Muito bem. Muito bem. Então, veja. Os espelhos são elementos óticos que atuam por reflexão. Eles podem ser planos esféricos ou esféricos. Começamos a analisar o espelho plano, né? Vimos que por análise geométrica aqui muito simples que a distância do objeto de cada ponto do objeto é igual à distância de cada ponto da formação da imagem e essa imagem se forma atrás do espelho, né? elas se formam atrás do espelho. Então, veja bem. Então é isso. Então até a próxima. E aí E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal